Belém Em cada campanha nós construímos uma história Uma história que nesse momento se traduz em alegria, solidariedade, companheirismo dos militantes do PSOL, dos amantes da causa socialista A Santa Maria de Belém do Grão-Pará, essa cidade bonita e acolhedora Nos recebeu de braços abertos O projeto democrático e popular que hoje se expressa na candidatura de Edmilson, o futuro prefeito de Belém Sem dúvida alguma, encheu de sonhos e de esperança o nosso povo Nós estamos aqui, de braços abertos, com coragem, ousadia, determinação política Tentando ajudar a consolidar este caminho de felicidade Este caminho que levará, sem dúvida alguma, ao nosso povo, ao mundo mais humano, mais democrático e mais feliz Um mundo socialista Muito obrigada a todos e a todas que nos abraçaram e nos acolheram com respeito, carinho e confiança Obrigado! Obrigado! Obrigado!